Eugênia Silva Infelizmente a Televisa bloqueou o vídeo sobre os bastidores da novela Papá Toda Madre. Então ele já foi excluído aqui do YouTube, mas não desanima que teremos muito mais vídeos sobre ela aqui no canal. Então vamos lá saber se tem química ou não. Papá Toda Madre ainda nem estreou e já está dando o que falar. Pelo menos nos bastidores a produção da nova novela está impressionada com a química do casal principal formado por Maite Perrone e Sebastian Uli. As cenas de ambos os atores estão super comentadas, demonstram química e agradam os produtores da nova novela. O folhetim já é um sucesso. Vários países já estão interessados na telenovela que traz um grande elenco. Vale ressaltar que essa é a primeira novela em que Maite Perrone e Sebastian Uli fazem par romântico. A Televisa resolveu testar os dois atores juntos e o público anseia para ver o casal em cena. A produção do folhetim garante que os dois estão incríveis e farão o público se apaixonar. E você acha que Maite Perrone e Sebastian Uli terá muita química? Então se você quiser ver a estreia dessa grande novela, basta você clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Você não vai querer perder, não é mesmo? Então já se inscreve no canal que teremos muito mais novidades sobre Papá Toda Madre aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações, um super beijo e até o próximo vídeo!